Nesse ano, de janeiro até julho, foram registrados setecentos e trinta casos. Pra tentar reverter o cenário, incentivar o diagnóstico precoce, é realizada neste mês a campanha Outubro Rosa. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o médico Luiz de Paula Silveira Júnior, que é mastologista e oncologista. Seja muito bem-vindo aqui ao Manhã Bandeirantes, doutor, obrigada. Bom dia, bom dia Fernanda, bom dia Fred. Bom dia. E bom dia, meu caro ouvinte, você que nos ouve aí, no carro, no trabalho, em sua casa, onde é que esteja. Um bom dia pra você, é um prazer estar aqui com vocês. Pra nós que é uma honra, doutor. Eu falei agora há pouco sobre esse índice, sobre o número de casos de morte que me assusta. Duas mil mulheres e cinco mil diagnósticos, pra mim ainda é um número muito alto. Realmente, o diagnóstico precoce ainda é a solução mais apontada pelos especialistas, pra que a gente possa ter aí um tratamento digno e uma reversão dessa doença? É claro, isso mesmo com todo o avanço da tecnologia, com trabalhos científicos publicados, pesquisas, sabemos que tudo isso só vai ter um resultado positivo se o diagnóstico for feito com precocidade e o tratamento adequado também. Nós não podemos escolher que não é só o diagnóstico precoce, mas o tratamento tem que ser adequado, feito por um oncologista cirúrgico, um oncologista clínico e toda a equipe multidisciplinar. Então, o segredo é prevenção, diagnóstico precoce, tratamento adequado. O senhor trabalha na rede privada ou trabalha na rede pública também? Trabalhei na rede pública por vinte e oito anos. Vinte e oito anos. Fiquei vinte e oito anos no Estouaraújo Jorge, da Associação de Combate ao Câncer em Goiás e por problemas de saúde, resolvi dar um tempo, hoje eu estou só na rede privada. Então, o senhor consegue nos trazer um panorama, né, do que acontece por ali. Claro, claro. Doutor, esse número de diagnósticos, Ainda é pequeno diante do número de casos, a gente tem problemas ali no acesso aos exames, isso pode ser melhorado. A gente tem relatos de mulheres que têm dificuldade, porque nessa época existe essa campanha muito grande. Façam o exame, né, procurem a rede de saúde para fazer esse exame. Mas a gente vê que as mulheres que têm acesso ao serviço público, elas se queixam justamente da demora para acessarem esses exames. Isso é uma realidade? É uma realidade em partes, Fernanda, porque hoje tem uma lei governamental que em 60 dias um paciente com câncer de mama, ele tem que ser tratado. Ele é tratado e é cumprido isso dentro do cronograma, dentro do hospitalar. Porém, trabalhar com o sistema único de saúde não é fácil, porque demanda vários outros setores que não só o médico em si, certo? Então, um exemplo, nós temos hoje, Goiânia, tem maior número de mamógrafos do que precisaria existir. Mas grande parte dos mamógrafos estão na rede privada. Ah, tá. Não estão na rede pública. É óbvio que isso vem melhorando a cada dia, o acesso às mamografias que a paciente tem que ser feita periodicamente. Ele tem um tempo. Até para você que tem um plano de saúde hoje, você não chega numa clínica e faz a mamografia na hora que quer. Vai ser marcado, vai ser agendado. E o SUS também tem essa demora. Mas se o paciente estiver drenado corretamente, ele consegue agendar a consulta, realizar os exames e fazer o tratamento. Nós temos excelentes serviços de mastologia em Goiânia. Goiânia hoje é uma referência para o tratamento do câncer de mama. Nós temos serviços como o serviço do Hospital Araújo Jorge, do Hospital das Clínicas, o Cora, o serviço do Materno Infantil, do Hospital Geral, do HGG, da Maternidade Dona Iris, da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes. São serviços de qualidade, onde não se precisa sair de Goiânia para fazer um tratamento de ponta. E isso pelo SUS. Agora, se a paciente estiver errado, num lugar errado, ela vai bater com algumas portas fechadas. Falta muitas vezes orientação, né? Muito orientação. A gente fala muito sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, mas eu acredito e vejo, doutor, que é justamente o que você tocou num ponto mais importante dessa pauta, que é a orientação. A gente encontra muitas... Olha, pra você ter noção, tanto que a orientação é importante, eu cruzei com uma senhora, mãe de um rapaz que eu conheci esses dias, a mulher tá perdendo a visão e não sabia que a cirurgia de catarata se faz no SUS. Ela não sabia, ela tá ficando cega e não sabia. E às vezes falta, né, essa orientação. E Goiânia é de um serviço de oftalmologia mais famoso do mundo. Excelência, né? Certo, então... E a gente parte desse princípio agora do câncer de mama, né? Falta muita orientação. Falta orientação. Por isso que nós temos aí, batendo com o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização da importância da prevenção do câncer de mama e do seu tratamento adequado. Por que que ainda morrem duas mil mulheres? A gente sabe que a incidência é altíssima. Qual que é o gargalo? O que que precisa melhorar? O que que precisa melhorar? É o que nós falamos, ó, a nossa incidência, ela só cresce. A incidência é o número de casos novos. Ela cresce em todo mundo. É o que nós távamos discutindo ali, antes do programa iniciar, é por inúmeros fatores. Tratamento tardio, talvez? Não, não tratamento... Não, o principal mesmo é o diagnóstico precoce. E que ele é feito o diagnóstico mais tardio. Se é feito o diagnóstico tardio, o tratamento já é feito com mais rigor. Se eu pego um câncer de mama com metástase, é uma paciente de alto risco e um paciente que vai ter uma dificuldade maior de ser curada. Agora, tem casos que se faz o diagnóstico precoce e o paciente vai ter 100% de cura. Porque só para o ano de 2023, nós esperamos 73.610 casos novos. Fora os casos que já estão em tratamento. É muita coisa. Agora, doutor, me corrija se eu estiver errada. Pra esse câncer ser descoberto precocemente, é só por meio da mamografia. Não só, Fernanda, não só. Quando ele externa algum sinal, não é porque ele já tá avançado, não? Não, não. Quando, é, não é só. É, eu falo que, é, eu sou um defensor do, do exame físico da mama. Eu sou professor da universidade. E nós, eu sou defensor do autoexame. Primeira coisa, o paciente tem que se autoconhecer. Se você não conhecer o seu próprio corpo, você não vai gostar dele. Correto? Então, você tem que se apalpar. Então, quer dizer, tem que se apalpar? Sim. Tem que ir ao médico periodicamente? Sim. No mínimo, uma vez ao ano, você deve procurar o seu mastologista, o seu ginecologista, ou o médico da família. Hoje, Goiânia e algumas cidades do interior estão sendo treinados agentes de saúde pra examinar a mama. Olha que ponto nós já chegamos. O agente de saúde vai até a sua casa. Então, está ficando sem tratar câncer de mama. Hoje, a mulher que quer. A mulher que quer. Existe muito tabu também? Tem muito tabu, tem muita resistência. Tem mulheres que não querem ser vistas... Olha a que ponto chegamos, assim. A gente até entende, né? Mas isso precisa ser combatido. A mulher não quer se mostrar nua no ato do exame. Meu Deus do céu. A mulher, às vezes, ela não quer nem se tocar. Não é isso, né? Que ela tem medo. Então, o maior tabu é o medo mesmo. Então, se ela se toca e vê algo diferente no seu próprio corpo, ela procura o médico, né? É óbvio que esse não tem que ser a função principal. Agora, mesmo ela não encontrando nada de diferente no seu próprio corpo, ou algo estranho, né? Na sua mama, principalmente, ela tem que procurar periodicamente o seu médico. E realizar a mamografia, caso ela tenha mais de 35, 40 anos, realizar a mamografia anualmente, né? Juntamente com a ultrassonografia da mama e a ressonância nuclear magnética para os casos de maior... Para os pacientes de alto risco. Doutor, e principalmente aquelas pessoas que têm essa incidência na família, né? Algumas pessoas que já têm esse histórico familiar. Aí é o que nós estamos falando já do câncer de mama de caráter hereditário. Onde se tem, né? O caráter hereditário, hoje, nós sabemos que corresponde 10 a 25% dos cânceres que têm uma origem genética. E hoje sabemos que mutações genéticas, como do gene BRCA1, BRCA2, vão levar o paciente a um maior risco de vir a ter essa doença. Então, esses pacientes que já encontram com essas mutações, eles têm que fazer cirurgias, às vezes, profiláticas, cirurgias sedutoras de risco, como a retirada das duas mamas ou a retirada dos ovários, a fim de se proteger para não vir a ter a doença. Hoje, cada dia mais, estamos solicitando os testes genéticos, correto? Até para a rede pública de saúde, está iniciando a solicitação desse teste genético. Olha, que bacana, hein? O teste genético consegue, né? Antecipar, é... Antecipar até, né? Quer dizer, ele consegue dar uma vida para o paciente. Que maravilha. Nós temos uma dúvida do ouvinte, doutor? Vamos soltar o áudio, por favor. Olá, bom dia. Existe um prazo máximo aí para pacientes com câncer de mama, 60 dias para iniciar o tratamento. Gostaria de saber, no caso dos homens, né, o câncer de próstata, se existe essa obrigação de um tratamento com um período de tempo para iniciar também? Bom, ele não se identificou, o nosso ouvinte não quis se identificar, a gente respeita isso, mas tem a resposta. É, também eu acredito que tenha sim. É óbvio que o câncer de próstata é o câncer que acomete mais os homens, assim como o câncer de mama acomete mais as mulheres. Existe uma demanda também grande, mas a partir do momento que o paciente já tem o diagnóstico com a biópsia pronta, certo? É solicitada a IH, que é a solicitação de interação hospitalar para o tratamento, e em 60 dias inicia esse tratamento. Mas é o que eu falo, meu caro ouvinte, você tem que estar num serviço de referência. Eu falo aqui, tem que estar nesses locais em Goiânia, Hospital Araújo Jorge, Hospital das Clínicas, Hospital Geral de Goiânia, então são os hospitais de referência para o tratamento. Agora, se você está perdido num hospital do interior, aí eu falo que... Dificilmente esses prazos vão ser obedecidos. Não vão ser obedecidos. Você está perdendo tempo. Tá aí. Doutor, muito obrigado pela sua participação. O tempo é tão pouco aqui, a gente queria até conversar mais, mas a gente vai pedir na outra ocasião mais uma entrevista. Para que a gente possa esticar um pouco mais, é um espaço para o nosso ouvinte. Nós temos aí, um assunto é muito vasto, né? Poderíamos falar aí de fatores de risco, de prevenção, o que o paciente pode fazer para vir a evitar o câncer de mama. E esse mês é o mês de conscientização mesmo. É o mês que nós devemos levar a nossa opinião e levar o nosso conselho para que o paciente, que esteja em sua casa, possa ouvir todo esse assunto. Muito obrigada. Obrigada pela participação. A gente agradece. Eu que agradeço vocês. Doutor Luiz, seja sempre muito bem-vindo aqui. Os microfones da Rádio Bandeirante estão sempre abertos para o senhor. E nós da Sebronco Clínicas estamos à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigada.